O que é que se for a gente que ele tem um número de proteção regular? A intenção de você que ele tem que fechar, o seu veículo, o carro, o acidente, o insetio, tá achando cara a proteção, uma turma de proteção regular, é feito como você pode pagar, você diz, ninguém só paga por isso mesmo.